Olá, boa tarde. Minas Gerais já contabiliza 343.159 casos de covid-19. 8.621 pessoas morreram no estado por causa da doença. 1.425 só na capital. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, apenas quatro municípios mineiros ainda não registraram contágio por coronavírus. E pesquisadores temem que disputas políticas fiquem no caminho da imunização nacional contra a covid-19 e que estados precisem recorrer à justiça para ter acesso ao imunizante. Isso porque um dia depois de o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciar que assinou um protocolo de intenção para adquirir 46 milhões de doses da Coronavac que deve ser produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, o presidente Jair Bolsonaro mandou cancelar o ato. O principal motivo para isso é a origem da pesquisa da vacina, que é chinesa. André Cristino, para o Horizonte Notícia Informa. Legenda Adriana Zanotto